A Hering fez um outlet, quer dizer, a Hering tem um outlet, e um belíssimo dia teve um desconto progressivo de 70%, mano. Aí eu comprei 7 peças, foram 60 reais cada. E assim, ai gente, espero tanto que dê certo. Porque assim, eu engordei. Meu peso normal, ele é 64, e o meu normal já não é muito saudável. E aí, além desses 64, que já não era muito pra eu estar tendo, eu engordei mais um pouco. E aí, eu não comprei mais roupa desde que eu engordei, e isso tem bastante tempo. Resumindo, eu não tenho roupa pra usar no dia a dia. Se eu tiver que sair pra comprar um pão na padaria, eu juro pra você que eu não tenho shorts que me sirvam, juro mesmo. Aqui. Porque na casa dos meus pais, tipo, deve ter um, dois. Calça, gente, eu fui almoçar esses dias com os meus pais, e a minha mãe falou, Júlia, sua calça está rasgada. Sai aonde? Na bunda. Na minha bunda. A calça estava rasgada na minha bunda. Por quê? Porque a criatura que engordou, e aí a calça não acompanhou o meu peso. Enfim, vamos para o vídeo. Chega de desabar. Até entortei a câmera, eu acho. Bom, ó. Primeira peça, vocês viram, eu abri a caixa junto pra vocês. Primeira peça, eu amo o cheiro de jeans novo. Eu comprei essa calça. E agora, gente, eu não sei se é blogueira de roupa, mas eu não sei se é de maquiagem. Tira de maquiagem, eu sei o arrago. Essa calça é monta, desarm jeans, chique. Eu acabei de doar uma pra minha prima, porque não me servia mais. É tamanho 42. Eu iria pegar 44. Mas aí, como ela é mó, cintura alta, a minha cintura é mais fininha. Eu tenho o corpo de ampulheta. Então, acerto, sabe, na cintura. Apesar de que eu acabei de pensar, né, e nas coxas. Mas tá bom. Não sei como que eu vou fazer um vídeo, experimentando. Não sei se eu vou deixar rodando aqui do lado que eu tô falando. Não sei, mas a calça é essa. Ai, gente, essa peça. Eu tô fissurada nesse verde. Meu, gente, eu me encantei em verde. Esse verde aqui também é lindo, mas assim... Pausa pra cheirar a roupa. Olha, ela vem... Tá bom, achei divertido. Ai, gente, eu amo gola alta. Nossa, eu sou apaixonada. Isso aqui é uma gola alta pra caramba, né? Olha. Quer dizer, cacharrão. Acho que é cacharrão. Assim, né, tipo verão agora, mas tá bom. Ai, gente, que linda. E ela tem essa manga mais larguinha. Eu amo. Eu acho peça de rica, sabe? Mas não é ainda. Mas assim, a roupa de rica a gente já tem. Pagando pouco. O valor eu vou deixar aqui embaixo, porque eu não lembro certinho qual que é o valor de casa. Eu sei que deu a compra de R$390,00. E eu comprei sete peças. Eu ia falar sete sete peças por dia, né? Essa aqui... Putz, acho que essa vai ficar grande. Tudo que eu comprei é G. E tamanho... Ou tamanho 42. Outra coisa que eu tenho gostado muito também é roupas brancas. Ai, eu vi essa aqui. Ai, achei que é bonitinha. E aí, mesmo esquema da manga mais larguinha, tá vendo? Nossa, tá dando pra ver super. Mas assim, é isso. Ai, ela é tricózinho. É tricô canelado, sabe? Ó, pra quem gosta de... Ah, do tecido. 52% viscose, 28% poliéster e 20% poliamida. Eu lembro que falam que poliéster, bastante, é isso que dá bolinha, né? E esse aqui... Recapitulando. 100% acrílico. Ó, ele diz pra lavar separadamente. É muito interessante. Então, eu não lembro se acrílico ele é aquele que dá bastante bolinha. Eu acho que deve ser. Mas tá bom. Foi barato, tá bom. E aí, gente, a burra. Comprou duas peças de quarto. Eu acho que eu pensei assim. Eu ia pegar 44, mas eu pensei, eu quero começar a academia pra emagrecer. Então, já vou pegar o 42 incentivo. Só que assim, meio burra, né? Porque se fosse pra eu vestir essa roupa mais pra frente, eu farei isso com todas as minhas outras roupas que eu tenho e que não me servem no momento. Eu precisava de uma roupa que me servisse no momento. Porque no momento eu só tenho roupa de trabalho pra sair. Revoltada com o meu erro. O meu erro do passado. Peguei cintura alta. E larguinho, gente. Shorts pra mim é assim. É tudo pra mim. É calça e shorts. Cintura alta. Nada cintura baixa. Nada cintura normal. É alto. Comigo aqui o bagulho é alto. E aí, eu gosto de shortinho larguinho. Eu odeio shorts, assim. Até tem alguns que eu acho mais bonitinho, assim. Não que fica colado. Shorts que fica colado junto, que segue junto na perna. Eu acho muito feio. Pra mim. Eu não me sinto confortável usando. Aí, eu sempre pego esses shorts que fica mais gordinho. E aí, eu até tinha também cogitado pegar 44, justamente pra ele ficar mais larguinho. Mesmo que eu tenha que fazer uma pence. Porque fazer uma pence é só fazer uma pence, entende? Ah, e essa aqui é uma peça preta. Eu tenho evitado comprar mais roupa preta, porque eu uso preto todos os dias no meu trabalho. E aí, eu estou enzoada. Mas aí, sabe quando você precisa... Eu precisava pegar sete peças, então... E eu achei tão linda. Eu amo gola alta. Ponto. Também é de frio, tá? Por isso que o outlet era por isso, né? Se fosse outlet de verão, ia ser difícil. Aí, a manga... Hum, tem cheiro meio estranho. A manga é mais abertinha também. Eu acho que ela deve ser 3 quartos. Basicamente, fiz a minha compra por causa disso aqui. Tô com medo. É G também. Tudo G, tudo 42, tá? Eu vi... Falei, né? Que eu tô a louca do verde. E assim, eu vejo as roupas por aí e elas são todas tipo... Ai, tecido molinho. Ai, tecido fluido. E eu queria umas peças mais estruturadas, sabe? Eu vi uma foto... Nossa, tô descabalada. Eu vi uma foto da Lelê Bonier com uma roupa preta e branca. Eu acho que era... Não sei se era da Coach, da Forum. Não sei. Eu achei maravilhosa. Eu falei, eu quero uma roupa estruturada. Ai, gente, não dá pra ver nada. Parece o próprio Augustinho Carrara. Augustinho, não sei. Ai, gente, eu achei tão linda. Tomara que no meu corpo fique bonita. Agora eu vou experimentar tudo. Tomara que fique tudo bom. Gente, ó. Eu tenho 1,60 de altura. Não sei se parece muito que eu tenho 1,60. Enfim. Vai aparecer uma baguncinha. Eu não sou blogueira de roupa. Tá bom? Tô aprendendo. Olha isso. Ó. A manguinha. Tá vendo como ela... Ó a minha mão onde tá. Uh! E essa aqui é a calça. Coloquei os dois juntos. Mas eu não usaria junto. Por quê? Eu aprendi que quando a gente usa uma roupa mais larga, o legal é a gente usar largo, apertado. Largo, apertado. Entendeu? Fizer isso aqui. E os dois aqui é meio larguinho. Tá vendo? Então eu não usaria os dois juntos. Achei que ficou meio destronchado, sabe? Mas assim, olha a perfeição. A calça... Será que a roda fica dando ré? Ai, que bonitinho o bolsinho. Gente, essa calça é uma delícia. Esse detalhezinho aqui, ó. Na barra. E é isso. Uma calça mó. Gente, eu não sei ficar estável. Coloquei a branquinha, ó. A manga também. Ela é crópede, eu acho que eu esqueci de falar. Eu gostei da combinação, apesar de ser largo. Largo, o que eu falei que eu não gostava muito, que eu aprendi que ficava estranho e eu realmente achei. Eu gostei. Ai, gente, olha que belezinha. Lindo. Costas. Da blusa. Mesma coisa, né? Aqui é um pouquinho... Tem um corte mais luzinho, né? E aí aqui ele fica reto. É isso. Achei linda, uma graça. E ela é leve, sabe? Ela tem um tecido muito gostoso. Por ela ser leve, dá pra usar em um pouquinho mais de estações, vamos dizer assim. A gente não depende só do friozão. E se tiver um pouquinho calor, você não vai sofrer tanto. Você vai sofrer, mas não tanto. Pode estar um pouquinho mais calor, entendeu? Mas não muito. Liguei uma luz lá pra ver se ajudava, mas não sei. Ó. Shortes. Ele é mon também, eu acho. Não lembro. É uma delicinha também. É meio que no mesmo tecido da calça. A única coisa... Ele é muito alto, ó. O comecinho do meu peito tá aqui. Ele começa aqui. E o meu umbigo, ele tá aqui, sabe? Não sei. Não sei se é por causa da blusa também. Não sei. A bundinha. Bundão. Bundão de quem usa 42. A blusa. Vamos lá. Ó. Manguinha. Eu adoro manga assim. Aqui atrás, ela tem dois botãozinhos. Só que assim, pra colocar, eu achei bem difícil. Porque ele é como se fosse um elástico. Não é um buraco mesmo. Um buraco no pano. O pano acaba, aí é um elástico, sabe? E assim, o shortzinho é uma delicinha. A única coisa, acabei de lembrar. A hora que eu fui colocar ele, aqui, ó. A hora que eu fui passar nessa partezinha, mas aqui. Ele empacou. Foi difícil. Mas assim, a hora que chegou aqui em cima, ó. Ele tá bem larguinho. Tá vendo? Tipo, não é que ele tá largo. Ele tá gostoso de usar. É um elástico muito forte, sabe? Não é aquele elástico que te prende. É um elástico bom. Enfim, ponto feito. E eu amei essa barra. Muito delicadinha. Ele é um desfiadinho. Agora a cerejinha do bolo. Ai, gente. Estou nascendo. Ai, eu adorei. Ó. Vamos aos detalhes. Ela tem botão aqui, assim. É tudo botão. Mas aqui, ela fecha igual a uma blusa normal. Então, ela não dá pra você usar ela inteira aberta. Eu acho que era uma coisa que eu tinha pensado que eu poderia fazer. Agora eu não posso mais. Manguinha aberta. Costas. Tem um elástico. Eu não consigo dar zoom. Socorro. E se eu dar zoom pessoalmente? Gente, que bunda. Caralho. Eu juro que eu não quero mostrar a minha bunda. Que fofo. Tá assim? Enfim. Temos um elástico ali pra delimitar, tá vendo? Pra segurar bem as costas. Pra ela ficar mais estruturadinha, sabe? Mas não é aquele elástico. Tá vendo? Ele não prende. Não sei se é porque eu peguei a G. Mas eu acho que ele é só pra dar uma leve estruturadinha na blusa. Não que seja pra prender mesmo, entendeu? E é isso. Eu queria muito que eu pudesse abrir ela toda. Pra usar ela aberta. Tá parecendo preto, mas é verde, tá? E tem esses detalhezinhos azul aqui. Bagunça lá. Eu tava gravando maquiagem. Tô trocando as roupas e tal. Gente, já falei pra vocês. Eu não sou blogueira de roupa. Bom? Mas assim. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Tô me achando demais com essa blusa. Só que assim. Eu tô me achando, mas eu não sei se eu usaria. Tomara que eu use. É isso. Um beijo e até a próxima.